Pai querido, Pai amado, mais uma vez Senhor, queremos agradecer a Senhor Deus, pela tua grande misericórdia sobre Deus, para continuar a Senhor Deus. Obrigado a Senhor Deus, que fé e o teu filho de Jesus Cristo sobre Deus, para tratar sobre Deus, por todos os nossos pecados, Senhor Deus, por todo o que o Senhor não quer, que esteja na nossa vida, Senhor Deus. Muito obrigado a que o Cristo é o que quer mais, Senhor Deus, e por uma grande solidariedade, Senhor Deus, que é o que quer mais Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, para que nós possamos ter, Senhor Deus, verdadeiro bom nome, Senhor Deus, mentira, e por todos os apresentes, Senhor Deus. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor Deus. Nós vamos agora, a memória do corpo de Jesus, partir por nós, amém. Os mesmos critérios continuam, peço que você, mais uma vez, pegue o cara e se aguarde, nós vamos falar juntos também.